Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Muito bom dia, muito bom dia! O que foi? Não precisa gritar assim, o povo lá não é surdo, não. Mas eles gostam que eu falo alto, pra eles acordarem, ficarem espertos. Já falou pra mim, já. Diz que quando eu falo baixo, ninguém escuta? Eu sou surdo. Bom, gente, veja só com quem eu estou aqui, com Dona Naí, a rainha da internet aí, pessoal. Já acordou, já tomou seu cafezinho, tá aqui pensando na vida, tava ouvindo a musiquinha. E eu vim aqui contar um sonho pra ela, né? Ô, gente, olha, veja bem. Eu tive um sonho maravilhoso essa noite, sonhei que eu estava casando. Essa sala aqui... É sinal de nunca casar. É o sinal. Ih, é, será? Tu nunca vai casar. Se tu estivesse sonhando, tu não casando, aí tu ia casar. Ô, gente, essa sala tava repleta. As mesas estavam lindas. Minha mãe entrava comigo nesse corredor. A senhora entrava comigo nesse corredor. Era a coisa mais linda. O noivo era do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, o noivo. Era. Era lá no faiado. Olha, diz que ele era fazendeiro. Era lindo, lindo. Diz que era o mais lindo mundo esse noivo meu. E tava aqui, em frente ao quadro do meu pai, todo elegante, esperando. Ele tem 82 fazendas no Mato Grosso do Sul. Eu dizia que era 82 anos. Não. 82 fazendas ele tem. Pessoal, aí ele virava pra minha mãe. Falava assim, minha sogra, eu faço muito gosto, minha sogra, da senhora ir morar lá numa das minhas fazendas. Falava pra senhora. Você sonhando. Sim, eu sonhando, eu sonhando. Isso só vem no sonho. Isso só vem no sonho, a besta olhada. Será? Isso vem no sonho. Ô, gente. E daí o que acontece? Aí o que acontece? Aí eu, entrando com minha mãe. Aí quando minha mãe deixou eu com ele, aí ele falou que fazia gosto. E que na fazenda onde ele ia dar pra ela morar, na frente da sede, diz que um lago, a coisa mais linda. Os pequenos peixes, os menores eram de 9 quilos, 10 quilos, os menores peixes. Ele já mandou fazer esse lago pensando na minha mãe, porque ele sabia que minha mãe gosta de pescar. Num sonho, viu? Ô, Jesus, quanta mentira. Era um sonho. Ainda vem pra gente o meu oratório. Ô, Jesus. Era um sonho. A senhora não gostava que eu casasse? Não queria que eu casasse? Queria, queria. Pois já começou a realizar, já tá começando a se realizar. Ai, 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 ai. É, já tá começando a se realizar. Porque, gente, dizem assim, quando a gente tem esse sonho, digamos, eu sonhei que eu estava casando com esse moço de, tem 82 fazendas lá no Mato Grosso do Sul. Isso quer dizer que ele não vai ter 82, ele vai ter 41. Dizem que é sempre a metade. É sempre a metade. E eu estava muito feliz, muito feliz. Nossa sala tinha muita gente. Léo Magalhães veio cantar aqui. Ai, dizem que a senhora falava assim, por que trouxe Léo Magalhães? Eu queria a Vanolle. Eu queria a Vanolle. E aí, ele falou assim pra senhora, minha sogra, Vanolle vai cantar lá na beira do lago pra senhora. Eu vou levar a Vanolle. Ó, gente, o sonho foi lindo, 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 lindo. O helicóptero estava pousado aqui no jardim, aqui na praça. Ai, foi eu e minha mãe. Nós entramos nesse helicóptero. Rapidinho, nós chegamos lá no Mato Grosso. Desceu já na fazenda onde minha mãe ia ficar. Linda a fazenda, linda, repleta de gado. Olha, eu acho que tinha mais de 50 mil cabeças de gado nessa fazenda. Só nessa fazenda que a senhora ia morar. Aí, diz que não sei o que foi, um dos filhos dela ligou pra ela. Aí, diz que ela falou assim, a senhora falou, viu? Quando eu estava aí, ninguém ia me procurar. Agora que eu estou aqui no Mato Grosso, mas meu genro pescando, andando aqui nessa fazenda maravilhosa, eu quero que vocês agora vão fazer roseta. Foi. Amara que se o santo veja uma coisa dessa. Por quê? Vai fazer roseta. Tira isso da boca, que isso vai entrar na sua boca. Vai te matar, vai te engasgar. Eu morro. E daí? Eu não quero que a senhora morra, não, nem conhecer o seu genro ainda. Que genro, porra de genro pobre. Não, o meu era rico. E esse sonho vai se realizar. Por que vai se realizar? Gente, como eu aprendi, eu e minha mãe, nós, nós, a gente de vez em quando, a gente joga as cartas e lê a mão das pessoas aqui em casa, né? Eu aprendi a ser cartomante com minha mãe. Então, é assim, eu mesmo já joguei as cartas pra mim hoje. Ai, que puta mentira, Jesus. Já joguei as cartas. Sabe o que é que disse? As cartas? Que não vai demorar um mês pra acontecer esse casamento meu. Tu deixa e dorme, dorme, até quando tu morrer. Sabe quando tu vai casar? Nunca. Por quê? Tu é pobre, lascada. E o que que tem isso? Quem quer casar com moça pobre? O fazendeiro lá, o homem rica, se vai casar. Que é nada. É? O fazendeiro só quer casar com moça rica. E é? Claro. Vixe, será que eu me enganei no sonho? Eu sonho. Eu já, não, e eu joguei as cartas. Eu já ia fazer o comercial das cartas, pras pessoas começarem a vir aqui pra me jogar as cartas e ler a mão das pessoas. Então, se for uma mentira, eu já nem vou poder fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como fazer. Como é que a senhora acha que eu vou fazer isso? Você e a cartomante. Eu não, eu e a senhora. Eu nunca fui cartomante. Sai de meu osso. Olha, gente, esse turbante que ela está usando, é quando a gente vai fazer algum trabalho de cartomante, esse turbante aqui. Daqui um pouco eu vou colocar o meu. Cadê o meu? O meu tá por aqui. Deixa eu procurar o meu. Vou colocar o meu aqui, que eu vou falar pra vocês aí como é que a gente trabalha, eu e minha mãe, viu? Aqui, eu e minha mãe, a gente trabalha assim, nós duas. Nós botamos esse negócio aqui. Ai, ai. Ai, ai. A gente bota aqui, ó. Aí eu visto uma roupona assim, bem bonita, uma roupa amarela, né? Porque amarelo é ouro, né? E a gente, geralmente, os nossos clientes, as pessoas que vêm aqui pra gente, eu e mãe, jogar as cartas, eles pagam a gente em barra de ouro. Né, mãe? Eles pagam. Eu fico com a maior raiva da minha vida quando você fala, não é mãe? E quer que eu sustente mentira sua. A senhora fica com raiva só por causa disso. Odeio. Odeio. Ai, Maria. Não é que é sustentável. Eu tava assim, dor de cabeça, aí começou a chegar dor de cabeça com tanta medida sua. Ô, gente, olha. Veja bem, que bonitinho. Eu e ela trabalhando. Eu trabalho com uma roupa amarela. Minha mãe gosta de trabalhar com uma roupa vermelha. Porque minha mãe adora a cor vermelha. Ela adora, ela se acha elegante, fica bonita. Então, é assim. A gente costuma receber em barra de ouro. Se você tem na sua casa um anel de ouro muito valioso, uma corrente de ouro, uma pulseira de ouro e quer vir aqui se consultar com a gente, você manda pelo correio. O ouro, né? Manda pelo correio. Quando eu receber, eu aviso vocês e vocês vêm aqui pra gente jogar as cartas pra vocês. Porque a gente recebe esse ouro antecipadamente, né, mãe? Quando vocês vêm, vocês já vêm preparados pra levar ela pra cadeia, que ela é mentirosa. Mentirosa. O trem que esquenta. Misericórdia. Ô, gente. Não tô mentindo, não. Então, eu vou esperar, eu vou aguardar. Todos vocês, eu vim aqui hoje pra contar esse sonho, mãe, maravilhoso, que logo, logo vou tá casando, né? Casando com quem? Ó. Logo, logo vou tá casando, viu, pessoal? Casando com quem? Com o meu novo que mandou, hein? Que mandou pra mim? Liança veio aquela joelada no banco do jardim. A moça deixou lá, esqueceu, ela vá, pô. Nada disso. Ó o que mandou pra mim, ó, gente, ó. Meu amorzinho mandou. Foi. Pois é, pessoal. Então, vocês já tão sabendo. Eu vou sumir dos vídeos, porque eu tô casando, tô indo morar no Mato Grosso do Sul. Conforme eu acho que eu levo minha mãe. Eu mesmo não. Sai de meu osso. A senhora não vai não? Pra onde? Com o Mato Grosso do Sul comigo? E meu marido? Quem é seu marido? Do Mato Grosso. Se eu fosse você, eu tinha vergonha. Vim pra Dijão de Moratório contar uma mentira. Sai daqui, vai. E manda. E manda. Vamos que vamos, meu povo. Pra vocês que não são inscritos no nosso canal aí no YouTube. É o Sales e Sales. Gente, antes de quando vocês começarem a assistir o videozinho, deixa o likezinho, ó. Tem muitas visualizações e poucos likes. Vamos deixar o like também, que eu e minha mãe, a gente fica muito feliz, viu? E minha mãe hoje pediu pra mim falar com vocês, se inscrever no nosso canal, que é o Sales e Sales. Se inscreva o que ela gosta, viu? Siga a gente no Instagram, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha, Sales e Vovó Naí. Pessoal, beijinho grande e carinhoso, meus amores, pra vocês. Vamos fazer um coraçãozinho pra eles hoje? Tô dormindo. Tá dormindo? Tô. Quando ela acordar, eu faço o coração, viu? Vamos que vamos, meu povo!